Se pudesse escolher, dar o curso para o pau, ser viado ou não ser Se tentar me foder, eu vou encostar o cru na parede pra me defender Eu vou meter de novo, já tá entrando até os ovos Tem fila pra foder, eu vou meter de novo, já tá entrando até os ovos Se fudeu, se fudeu, hoje o cu tá só ferida O rabo ardendo em fogo, o boga tá em carne E viva eu diz que vem, vem, deixa o curico arrombar Sem essa de comigo e lá Do tamanho do meu pau, do tamanho do meu pau Não há nada igual no mundo Da cabeça até meu ovo, já vou medir de novo A ponta já tá vermelha Vontade de cagar, já lavei o cu Vou limpar na toalha da mesa Vontade de cagar, já lavei o cu Vou limpar na toalha da mesa Vontade de cagar, já lavei o cu